Olá! Em 2050, a população mundial pode chegar ao número de 9 bilhões. Será um crescimento de 34%. E a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, previu que a produção de alimentos não deve acompanhar a demanda. Aqui no Brasil, alguns pequenos e médios produtores e empreendedores já olham para o futuro. Eles têm investido dinheiro e pesquisa em alimentos alternativos, como plantas não convencionais, algas e até insetos. Estão aqui comigo no estúdio, e não me deixam mentir, o Nuno Rodrigo Madeira, que é pesquisador em fitotecnia da Embrapa. E a Alessandra Vitelli de Araújo, responsável técnica da Nutrinsecta. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada. Alessandra, pensar hoje em alimentos alternativos, você diria que é uma estratégia de negócios? Sim, a gente tem que pensar muito em redução de espaço, em redução do consumo de água, em alternativas que nos deem um bom resultado em pouco tempo. Então, eu penso que é o nosso futuro mesmo. Nuno, cientistas já disseram que nas próximas décadas, agricultores, produtores agrícolas terão dificuldade de manter as suas lavouras. Principalmente por questões climáticas, o Brasil pode perder alguma cultura? O Brasil já vem passando por isso. Tem algumas regiões que já estão tendo muita dificuldade de produzir, por exemplo, alface, tomate, batata, que exige um clima menos e cada vez com aquecimento global está ficando difícil manter essa produção. Bom, e como a movimentação, como está a movimentação de produtores rurais em relação àqueles alimentos não convencionais? Eles já estão atentos para essa alternativa? Muitos estão ficando atentos. Alguns com muita curiosidade, com um pouquinho de desdém, outros vendo que realmente é um caminho a se seguir aí para frente. E assim, você diria, alguma região do país em específico tem cuidado mais? A gente tem tido muitos avanços em Minas Gerais, onde a alimentação tradicional já trazia muitas dessas espécies, né? Muitas espécies que eram comumente utilizadas pelas populações locais. Então, é quase que um resgate, na verdade. Então, lá, por exemplo, a gente tem avançado bastante. E no Distrito Federal e em torno também, no Goiás, a gente tem tido bastantes avanços nesse sentido. E assim, como você caracteriza a planta não convencional? São aquelas espécies que não têm uma cadeia produtiva estabelecida, né? Não é como batata, tomate, cebola, alface, em que você tem uma rede de insumos, em que você sabe onde vai comprar a semente, em que você tem toda uma cadeia produtiva também de comercialização posterior, de distribuição e tudo mais. Então, as plantas alimentistas não convencionais, que a gente chama de punk, são aquelas plantas que estão, às vezes, ali ocorrendo naturalmente, mas que não são aquele alimento convencionalmente utilizado hoje em dia. Muitas vezes, eles já foram utilizados no passado. Alguns deles têm um arcabouço cultural muito forte, como a Oropronobis em Minas Gerais, como a Vinagreira ou o Cuxá no Maranhão, que até hoje ainda é bastante usado, mas muito regionalmente. E que têm uma adaptabilidade incrível, né? Esses materiais são quase que espontâneos. Agora, se estimular a produção dessas plantas, por exemplo, Cuxá, em outras regiões quebra essa característica ou não? Não exatamente. Pode ser que no futuro a gente venha até ter uma cadeia produtiva de Oropronobis, de Vinagreira. Pode acabar sendo atendente. Pode até passar a virar. A gente já comentou isso, né? Mas não exatamente porque as convencionais, elas têm toda uma cadeia produtiva mesmo de rede de sementes e tal, etc. E essas normalmente são mantidas pelos agricultores. Então, a gente vê que essa é um pouco uma diferenciação também que a gente observa. Elas são praticamente espontâneas. Bom. Plantas alimentícias não convencionais ou simplesmente punks, como disse o Nuno. Você já conhecia este nome? Os nossos parceiros da TV Caatinga, de Petrolina, Pernambuco, mostram que naquela região elas já estão entre os ingredientes de pratos apetitosos. Veja só. O mandacaru, a coroa de frade e a palma são plantas bastante conhecidas pelo sertanejo. É muito comum ver essas espécies na paisagem da Caatinga, na ornamentação de espaços e na alimentação animal. Mas você já imaginou que é possível fazer receitas culinárias com essas plantas? Nunca ouvi falar. Não. Não, não conheço. Você pode até não conhecer, mas chefes de cozinha em Petrolina, no sertão pernambucano, estão desenvolvendo uma variedade de receitas com essas espécies. Com a palma, por exemplo, que é rica em vitaminas, é possível fazer uma salada com surubim defumado, ovos mexidos, um recheio cremoso e até suco verde. Todos esses cactos, eles são comestíveis e todos se adaptam bem a qualquer tempero que você colocar neles, eles aceitam bem. Muito boa. Quem puder ter a oportunidade pode provar que é aprovado. Show de bola. A palma, a coroa de frade e o mandacaru, assim como o joá e a umburana de cheiro, são exemplos das panques, as chamadas plantas alimentícias não convencionais. Nesse grupo de alimentos, existem espécies nativas, exóticas, cultivadas e espontâneas, que estão conquistando chefes de cozinha de várias regiões do país. A evolução dessas plantas que a gente passava e a gente simplesmente não utilizava dentro da gastronomia, está começando a ter outras ideias, outras vertentes dentro da própria cozinha. Lívia é dona de um food truck de comida vegana em Recife e até pouco tempo não conhecia o termo panques. Ela veio à Petrolina para aprender receitas com essas plantas e gostou do resultado. Eu estou adorando, assim, eu estou vendo a imensidão de coisas que a gente pode fazer e como a catinga é rica, como a gente tem plantas maravilhosas que a gente pode usar para fazer tudo, até suco. Se você se interessou pelas receitas, deve estar se perguntando onde pode encontrar essas plantas. Como esse grupo é formado por espécies bastante variadas, é possível achar uma panque em uma horta ou até no jardim da sua casa. No semiárido ou em outras regiões, geralmente essas plantas fazem parte do nosso cotidiano, mas não sabemos que elas são comestíveis. Apesar do fácil acesso às panques, é importante lembrar que devemos preservar a nossa flora e ter um consumo consciente e não predatório. A gente também não pode sair por aí, né, destruindo a catinga, né, mas assim, os frutos, né, no caso a fruta do mandacaru, a frutinha do joá, né, o algaroba, a gente pode, né, e muito, né, porque o algaroba tem demais aí, a gente pode estar usando. Os outros eu já encontro em algumas hortas. Eu mesma já plantei os meus, mas tem umas hortas em Petrolina que a gente consegue encontrar. A palma, o mandacaru e as outras, algumas das outras panques, eu tenho o pessoal produzindo. Bacana, né? Nuno, as panques são mais resistentes a mudanças climáticas, por exemplo? Com certeza, com certeza. A seca, o ataque de pragas e doenças também, então, elas são muito mais resilientes, né, elas estão muito mais preparadas. Elas são, muitas delas são nativas do Brasil, outras são naturalizadas, como a gente fala. Às vezes vieram trazidas pelos colonos, pelos escravizados, mas elas se adaptaram tão bem que hoje em dia a gente julga que elas são nativas do Brasil. Há pragas também, provavelmente? Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, qual o poder você vê dessas panques para daqui a 20, 30 anos? A gente vem trabalhando em diversas vertentes, né? Uma, assim, a produção dos quintais produtivos, da autoprodução para o consumo próprio e da família, né? E outra questão também, iniciativas de negócio também por algumas comunidades, de ter produtos diferenciados, como a gente vem fazendo com a Ora Pronobis, como vem fazendo com a Araruta. E a popularização através de bancos comunitários junto a instituições de pesquisa, instituições de organizações de agricultores e tudo mais. Então, a gente tem promovido esse conhecimento, nessa difusão das espécies. E a gente acredita que a preservação, como foi falado no vídeo, só vai vir com o uso dela. Então, se a gente só souber, mas não fizer o uso permanentemente, não faz sentido. Então, desde o quintal produtivo em casa, aquela referência que vem se perdendo, só que é muito mais fácil manter essas plantas, inclusive no conselho de agricultura urbana, de paisagismo produtivo, de jardins perenes. A gente consegue fazer o uso no ambiente urbano também, que hoje em dia está muito mais frequente, né? Nós temos hoje em dia 85, quase 90% da população urbana. E elas se adequam muito bem também ao paisagismo produtivo. Bom, Alessandra, você já comeu mandacarujo, ar? Não, ainda não. Estou adorando para fazer o fermentar. É, mas ela já comeu baratas e grilos, não é isso? Isso mesmo, gente. E é gostoso, viu? Tem gosto de quê? Eu falo que a gente, quando come crocante, parece um chips. Tem um gostinho salgadinho, a gente pode colocar alguns sabores diferentes. É bem gostoso, bem diferente também. A Alessandra representa a Nutrinsecta e trouxe para a gente aqui algumas amostras. Vocês já estão no mercado há 10 anos? Isso, a gente está no mercado há 10 anos e a gente, ao longo desses anos, veio desenvolvendo técnicas de criação de insetos, para a gente poder conseguir melhorar a nossa produção e aumentar a quantidade da produção também. O que você trouxe para a gente? Hoje eu trouxe tenebro comum, tenebro gigante, grilo preto, são larvinhas. Vocês vão ver depois nas câmeras, né? O grilo preto e a barata cinéria. Barata cinéria, que eu já soube que tem a baby e a graúda. Isso. E a opção farinha. A farinhada também. A gente faz a diferenciação de tamanhos, porque o nosso foco hoje é o mercado pet. E alguns animais, eles têm mais facilidade em pegar o inseto menor, né? Às vezes para seriformes, algumas aves que não têm um bico tão grande para poder pegar um inseto maior. Então, a aceitação é melhor. E a farinha, a gente pode colocar também como complemento na ração, nas frutas, para aumentar principalmente a quantidade de proteína. Pois é, são nutritivos? São super nutritivos. Uma barata desidratada, ela pode ter até 65% de proteína na sua composição. Então... Mais do que um bife, você estava dizendo? Sim, um bife de filé, mais ou menos 23%, 24%. A gente tem praticamente três vezes a quantidade. E como é a produção? Tipo, um quilo de barata rende quanto para vocês? Em quanto tempo? Pensando aí numa expansão de produção para atender também a população. A nossa produção de barata hoje gira em torno de uma tonelada. E a gente tem o crescimento dela mensal de 10%. Então, todo mês a gente tem um aumento dessa quantidade em 10%. Então, a gente imagina que só de barata a gente vai ter praticamente dobrado até o ano que vem. Tá bem. Os insetos também podem servir como adubo? Será futuramente? Olha... Existem já estudos em relação a isso? Vocês sabem? Não, eu desconheço. Possivelmente sim. Mas eu acho que é um produto muito nobre para ser usado como adubo. Eu acho que esse teor de proteína tão alto é um alimento, é um super alimento. Na verdade, o que eles podem usar como adubo são as fezes, os restos que a gente tem na produção. Que podem ser encaminhados como adubo orgânico. Periodicamente, vocês têm que fazer a limpeza, né? No processo de produzir. Isso, isso. E aí as pessoas podem pegar esse adubo e utilizar para poder plantar. E vocês têm ideia de outros países que já, enfim, utilizam normalmente? A gente sabe que na China, nos países asiáticos, já tem um consumo regulamentado. O pessoal come e tem como característica deles mesmo essa alimentação. Aqui no Brasil ainda existe preconceito, né? Entendi. Tá jóia. Eu aposto que um Oropronobis com Tenebrus deve ficar uma delícia. Eu também acho. Oropronobis você já usou lá, com certeza. A gente já fez, já comemos pão de queijo, já comemos macarrão com Tenebrus, já fizemos bastante coisas diferentes também. Vamos mostrar o site da Nutrinsecta? Já é interessante o pessoal de casa procurar. Agora, Alessandra, normalmente qual o perfil de quem procura hoje para consumo próprio? Bom, na verdade, hoje a gente tem criadores e pessoas que compram para utilizar em fábrica de ração e temos o perfil de pessoas que procuram para alta culinária também. A gente tem alguns chefes que nos procuram para utilizar esses alimentos com um olhar diferente. Bem, aí está aí o Facebook? Isto. Que legal. Daqui a três décadas, a maior parte da população do globo viverá nas cidades e para atender tanta gente, a produção de alimentos deverá aumentar em 70%. O cultivo de cereais, por exemplo, deverá saltar de 2 bilhões para 3 bilhões de toneladas e a oferta de carne deverá crescer em mais de 200 milhões de toneladas. Bem, na contramão dos campos e dos pastos, uma turma do sul do país aposta em nutrição que vem do fundo do mar. Olá, Murilo. Entrei na nossa conversa. Tudo bem com você? Olá, Eliane. Tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Explica para a gente o que é a Ocean Drop. A Ocean Drop é uma empresa fundada por oceanógrafos que tem o objetivo de reconectar as pessoas com os oceanos. De um lado racional, através de alimentos que sejam provenientes dos oceanos, e de um lado emocional, através de uma marca que empodera o consumidor, como pessoas que fazem parte de um grupo de consumidores sustentáveis, que olham para o futuro e pensam como prezar pela sustentabilidade. Então, assim, hoje a produção de vocês é em cápsulas e tablets, cápsulas não são mais, enfim, alimento de astronauta apenas, né? São uma opção. Para qual perfil de público? Bom, os super alimentos da Ocean Drop são direcionados para o público vegetariano e vegano, que sempre já buscam a dieta adequada às necessidades dele. O atleta, seja ele iniciante ou de alta performance, como um triatleta, por exemplo. E as pessoas que têm rotina intensa e dificuldade de se alimentar bem no dia a dia, né? Têm dificuldade de comer uma fruta, uma verdura, uma salada e tá querendo complementar a nutrição. Então, são os públicos que a gente vem se envolvendo com o decorrer do tempo. E as algas saciam mesmo o apetite? Em parte, sim. Elas estimulam muito a saciedade por duas formas, né? Elas têm compostos que, através da bioquímica, estimulam a saciedade no corpo e através da física mesmo, né? Ao consumir a alga e consumir água em conjunto, o volume da alga se expande muito no nosso organismo e, consequentemente, traz a sensação de saciedade. Você vê o seu produto popularizado, presente, com força no mercado nas próximas décadas? Sem sombra de dúvida. Na Ásia já é super comum esse consumo de microalgas há muito tempo e faz com que, inclusive, os asiáticos tenham uma média de vida superior à nossa, né? Eles vivem mais com isso. E, acima de tudo, acima de ser um alimento de alta qualidade nutricional, ele é muito sustentável. Então, com certeza, vai haver um aumento muito expressivo no consumo de microalgas nos próximos anos. Bom. Murilo, você só de curiosidade, eu queria saber, comeria insetos? Comeria, com certeza, porque, na realidade, eu sou fã de novidade em termos de alimentos. Legal. Até fico bastante curioso, já estava aqui no site da Nutrinsecta para conhecer um pouco mais. Que barato. Está aí um público, não é, Alessandra? Sim. Os curiosos. Com certeza. Esses aí, eles nos procuram também, bastante. A gente sempre tem pessoas diferentes. Murilo, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Conexão, tá? Tá ok. Eu que agradeço a oportunidade de poder difundir um pouco mais a informação sobre o que provavelmente deva ser a alimentação no futuro, hein? Tá legal. Eu vou tirar sua imagem do ar agora, me despeço e vou mostrar a Ocean Drops no site e também nas redes sociais. A gente separou aí os endereços para você que está em casa poder conhecer melhor a empresa e os produtos que estão disponíveis. No Instagram, se eu não me engano, tem até receitas, tem uns vídeos bastante interessantes lá de umas vitaminas. Fica aí uma dica de pesquisa para os curiosos. Tem o Facebook aí também, da Ocean Drop. Aí os vídeos, links para vídeos que eu comentei. Vem cá, me digam, para vocês, o que pode ser tendência, além de tudo isso que a gente está mostrando, principalmente nos campos, Nuno? A agricultura vai ter que se repensar um pouco, sabe? A gente está com uma carga de insumos muito insustentável, conforme foi comentado ali pelo Murilo. A gente tem que pensar numa alimentação mais consciente, mais sustentável. E várias dessas espécies vão valgar um degrau de serem cada vez mais utilizadas, dessas plantas alimentícias não convencionais. E a gente imagina que isso vai ser repensado por uma pressão até do consumidor mesmo. A gente está vendo aqui um grupo, e isso se reflete na sociedade. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em consumir com sustentabilidade, proporcionando uma relação mais saudável com o meio ambiente, com as pessoas que praticam agricultura, com uma comercialização mais justa. E as plantas alimentícias não convencionais, pela sua rusticidade, pela sua adaptabilidade, pela sua produtividade, pela qualidade nutricional também. Nós temos algumas com 32% de proteína na matéria seca, por exemplo, como a orapronobis, como caruru, como amaranto, que tem um espaço aí grande a ser galgado. Então a gente imagina que isso vai cada vez mais ganhar espaço, tanto em espaços urbanos, como também como possivelmente na agricultura, se não com cadeias produtivas como as convencionais de hoje, mas que vão cada vez serem mais resgatadas. Elas já tiveram uso no passado, e a gente imagina essa revalorização com a gastronomia também. Então a gente tem uma parceria muito forte com esse lado da gastronomia, que vem valorizando, né? Então a gente acredita que isso deve acontecer. Alessandra, eu tenho curiosidade em relação a como vocês selecionam esses insetos, né? Por que a cinéria, por que o grilo preto? Qual o tipo de pesquisa que vocês realizam? Na verdade, são insetos que a gente já tem artigos que falam que eles se multiplicam com uma facilidade, eles têm um crescimento exponencial, então a gente tem esse crescimento bem acelerado. E a legislação brasileira também, a gente tem a legislação no Ibama, que os considera como domésticos. Então isso também retira um pouco da burocracia, então a gente focou nessas espécies, por enquanto. Pois é, vocês, para poder atender a essa demanda maior da população, vão precisar também de legislações a mais? Sim, hoje a legislação brasileira é bem deficiente, a gente não tem legislação para consumo humano ainda, infelizmente a gente tem a legislação para consumo animal, somos fiscalizados pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, mas na parte sanitária é animal. Então precisa de uma boa vontade política, de serem feitas novas leis que possam legislar a produção. Até porque não são muitos produtores nessa linha que a gente tem a notícia, né? Isso, isso, são produtores. A concorrência existe, mas nem é tanta assim. Sim, justamente porque o mercado ainda é novo, né? Não se tem muita novidade. Estamos caminhando já para a reta final do programa, mas antes me diga, qual o risco, Nuno, de ficarmos presos apenas àquela linha de produtos de commodities, ao consumo de trigo, de soja, arroz, explosivamente? É, a gente fica muito dependente, né? Então, por exemplo, hoje em dia os produtores estão muito dependentes de sementes, de agrotóxicos, de adubos, minerais em alta quantidade, altíssima quantidade, e a sociedade vai na alimentação, ela acaba se nutrindo de uma forma um pouco contaminada, vamos dizer assim, né? Porque realmente não há muitas opções. Então, a gente, é claro que já existem sistemas mais saudáveis e tal, mesmo com essas espécies, mas elas têm uma certa dificuldade também de serem produzidas em grande quantidade, como a gente tem visto acontecer. Então, a gente acha que as PANC vêm trazer uma contribuição, principalmente no segmento de hortaliças e frutas, para ter uma diversidade, assim, de duplicar a produção facilmente ao nosso redor, muito próximo, inclusive, do setor consumidor. E eu queria deixar o recado, né? Que a gente, na promoção dessas espécies, né? Na promoção dessas espécies das hortaliças não convencionais, que é um grupo dentro das PANC, né? Então, eu estou na Embrapa Hortaliças, e a gente faz um recorte para as hortaliças não convencionais. A gente vai ter um evento quinta e sexta-feira, que vai ser o primeiro encontro nacional com as hortaliças não convencionais, com vários palestrantes, com um seminário muito rico, com uma mesa redonda de gastronomia, e, ao final, com um dia de campo, com quatro estações mostrando diversas dessas espécies. São dezenas de espécies, 200 variedades de 50 espécies. Muita coisa, né? Está aí o site da Embrapa, para você na tela também se informar, embrapa.br. Vamos mostrar mais uma vez o site da Nutrinsecta. Eu quero muito agradecer, você trouxe essas amostras. Acho que, por enquanto, eu não devo provar. Vou pensar até o final do programa de vocês, eu vou experimentar. Mas já fez sucesso aqui na... Você vai gostar. A equipe do Conexão, o pessoal achou gostoso e interessante. Sim, sim. É uma tendência. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no Conexão. A gente que agradece o convite. Muito obrigada. Obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela participação. Uma última dica é visitar o site da Slow Food Brasil. E lá, a página da Arca do Gosto. Um catálogo mundial que identifica, localiza e divulga sabores de produtos ameaçados de extinção, mas com potenciais produtivos e comerciais. Nós vamos mostrar para você aí. Desde 1996, mais de mil produtos de dezenas de países foram integrados à Arca. Está aí o site para você. Abil, Jambu, Palmito Jussara. São alguns dos produtos brasileiros que já foram incluídos aí nesse projeto. Bastante interessante. Você pode rever todos os programas do Conexão na internet. Acesse o Futura Play, lá também. Tem acesso ao Pé de Q, uma edição sobre punks, que foi exibido também na nossa programação. Está aí para ti. Futuraplay.org E essa série de Pé de Q está muito interessante. Vale conferir. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.